Olha só no que que eu dei de cara aqui galera, um Rex, um Rexzinho, ele tá caçando, eu acho que um Ava Ceratops, porque eu vi passar correndo aqui um Ava, ali ó, tá quase caindo, vai pegar, caraca, acho que pegou, acho que conseguiu acertar na verdade, e tá olhando pra mim, ó, mandou amizade agora, ah, eu posso tentar caçar esse Rex ou o Ava Ceratops, vamos ver, ele tá caçando ali ainda, será que ele vai conseguir? Aqui, fiquei curioso agora, eu estou com bastante fome, como vocês podem ver aqui ó, eu estou 42%, então eu preciso me alimentar, eu vou ter que caçar ou o Rex ou aquele Ava ali, vamos ver o que vai acontecer agora, será que ele vai conseguir pegar? Eu vou pegar aqui ó, vamos furtar a carcaça do cara, ai caiu, beleza, vou me alimentar aqui, olha ele tá vindo, opa, opa, sai, sai, Deixa eu comer primeiro, aí depois tu come, se ele chegar muito, ó, ó, sai, ah, ele tá morrendo de fome, olha coitado, tá até machucado, beleza, vamos deixar pra ele, tá, eu vou deixar ele se alimentar, aí assim que ele comer, a gente vai lá e expulsa ele, vamos só esperar um pouquinho, se a carcaça acabar eu pego ele, tô nem aí, eu tô com fome, ó, já comeu bastante, vou ameaçar, aí, sai, senão eu vou te atacar, sai, isso, Vai pra lá, aí, saiu, beleza, aí ó, eu preciso atacar, né galera, ó, pediu socorro até, muito bom, agora a gente se alimenta aqui da nossa carcaça que a gente caçou com tanta dificuldade, coitado Rex, né, ficou umas duas horas aqui provavelmente lutando com esse Ava Ceratops, Ladrão, ah, beleza, galera, eu também escutei há pouco tempo um grupo de Alossauros, por que que eu falo um grupo de Alossauros? Eu sei lá, é porque eu escutei vários gritos ao mesmo tempo, então acredito que pelo menos um casal deve ser, e foi aqui pra cima, não tenho certeza exatamente onde foi, vou deixar a carcassinha ali pro Rexinho, que tá podre já agora, mas ele pode comer ainda, e vamos lá, vamos seguir adiante, subindo aqui essa montanha e tentada de cara com esses Alossauros, Eu espero que eles, né, sejam gente boa, por favor, ali ó, tô vendo o Alossauro, mandar amizade pra ele, aqui ó, tem outro, eu sabia, é um casal então, hahaha, olha só, me integrar aqui ao grupito, opa, não é um casal não, é um grupo mesmo grande de Alossauros, três pelo menos, tem mais, será? E aí galerinha, tô aqui chegando bem de boa, que isso velho, não faz isso cara, amigo, tu tá ficando doido? Amigo, que brother, eu achei que ele ia ceifar minha vida agora, mas tudo bem, tá todo mundo de boa aqui, ó, um tá dançando aqui do nosso lado, eu escutei agora Rexinho bem baixo, deve ser aquele Rex, provavelmente veio daqui de trás mesmo, então vamos seguir aqui ó, tô precisando comer galera, quero, ó, tem mais um Alossauro, pô louco, tem mais Alossauro, será? É um super grupo de Alossauros? Perfeito, assim a gente vai poder fazer altas caçadas, caçar até a Pax, véi, vem, Rex, Giga, pode vir qualquer coisa, ó, cadê o olho aqui, ah, o cara tá ferido? Não, só tava esperando ele mesmo, ok, agora foi aceito aqui como um Alossauro novo ao grupo, o caçula da galera, e vamos indo, o bom é que eles estão indo em direção ao rio ali, eu posso tomar um pouco de água, eu sei que tá chovendo, e a gente não fica desidratado, mas eu quero me deixar 100%, pelo menos, ou 80, 90, já tá bom. Parece que tá suave aqui, não tem nada demais, vamos tomar agora um pouquinho de água, mas claro, sempre vigilante, o que eu escutei foi espinossauro, até me falaram aqui que tinha espinossauro ao redor, então vamos ficar atentos, porque pode ser que eles voltem pra essa área, não sei se é o território deles, eu tô enxergando uma coisa aqui branca, o que é aquilo, véi? Namorou alguém aquilo? É um rex, será? Ah, eu não sei, não dá pra saber exatamente, mas é branco, tá indo pro meio da floresta, pô, louco, tudo bem, né, dá pra gente tentar caçar aquilo, vou dar uma corrida aqui, vambora, tentar chamar a atenção da galera, Aqui, pessoal, eu vi alguma coisa. Ai, caraca, galera, é um espinossauro ali, véi, eita, nossa, aquele bicho, dois espinossauros, ah, corre, 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 a gente tava vindo aqui pra ver o que que era aquele bicho branco, Ele era um Orodromeus? Eu achei que era até um rex, alguma coisa, mas não, era só um ourinho. E agora a gente deu de cara com dois espinossauros, que tão ameaçando alguma coisa aqui em cima. Ai, 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 galera, ai, 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 ó, pra cá, tem outro alossauro? Ó, tem um alossauro gritando aqui, e que eles tão indo pra cima? Vamos pra cima então, vambora. Aqui o alossaurinho é sinistro. Mano, tem um guerreiro. Calma aí, galera, calma aí, que o espinossauro tá aqui em cima. Olha o espinossauro ali, ai, 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 será que vão lutar com ele? Tô de olho. Ó, tão ameaçando já, é um espino fêmea. E cadê o outro espinossauro? Tinha dois? Será que ele tá dando a volta? Eu não sei. Eu ia lutar com esse espino aí, mas ele é maior do que eu imaginava. Então a gente vai ficar quietinho aqui, na manha, vou até deitar aqui, ó, relaxar um pouquinho. Covarde! Enquanto isso, ali, ó, a batalha vai acontecer. Loucura. Mas eu acho o mesmo... Ó lá o espinossauro lá, ó. Passou lá em cima, lá no cantinho. Beleza, então significa que o casal, porque eu acho que o outro espinossauro é macho, não deu pra ver direito, eles estão tentando caçar a gente, o grupo, de fato. É mesmo, é. Porque eu acho que tem outro espinossauro lá em cima, que é do nosso grupo também. E ele tá tentando despistar o espinossauro macho lá em cima, ó. Tá vendo? Ele tá lá. Não sei se ele vai descer aqui pra ajudar o companheiro, a companheira, no caso. Vamos ficar de olho. Ó, tá ameaçando. Lá em cima tá acontecendo a segunda batalha e aqui tá acontecendo a principal. No rio. Ó, ó, que barulho é esse? Ai! Não, 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 não. Não, 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 não. Aí já era. Ó, o bicho bateu na árvore ali, ó. A árvore salvou a gente. A árvore salvou a gente. Que viagem é essa, véi? Fomos salvos pela árvore. O espinossauro agora entrou na água ali. Valeu aí, árvore. Caraca, depois dessa. Hashtag árvore herói. A árvore deu um supapo ali no espino. Agora o espino tá na água lá e pelo menos a gente conseguiu se afastar aqui perfeitamente. Muito bom. Será que atravessamos? Vamos embora? Porque pelo visto o outro espinossauro chegou aqui e agora não vai dar pra fazer nada, né? Tô dando falta daqui. Eu vou atravessar pro outro lado. Vambora. Eu estou agora 660 de 8. Então vai demorar um pouquinho pra gente crescer. Eu quero tentar chegar pelo menos na fase adulta, só que inicial, né? No caso. Os alossauros agora estão se reunindo depois de escapar do espinossauro. Foi sinistro. Eu vou ligar a Night Vision aqui porque já tá ficando muito escuro. E é isso aí. Vamos seguir reto aqui agora e tentar dar sorte aí na noite. Será que conseguiríamos caçar alguma coisa? Vamos ver, né? Olha só, encontramos um tênis dinossauro aqui na nossa frente. Já estamos cercando ele, colocando-o contra a parede, contra esta muralha gigantesca chamada de montanha. E agora já tá indo pra cima ali e o alossauros vai pegar por trás. Boa. Aí já parou. Eu não sei se vocês estão enxergando muito bem. Vou ter que ligar a Night Vision porque tá bem escurinho ainda. Vamos atrás dele que ele tá correndo. Ele tá ali, ó. Vambora, vamos pegar. Aí, eu tenho que cuidar porque ele pode vir pra cima de mim. Ó, tá bem aqui do lado. Lembrando, galera, que a gente tá no Sasa aqui, ó. Beleza? Vamos se afastar um pouquinho. Deixar, então, os nossos soberanos aqui lutarem contra o tênis dinossauro. Acho que vai dar uma mordida. Ó, vai pegar. Pegou. Ih, se morderam, eu acho. Ih. Ai, ai. Cara, que susto. Eu achei que o tênis tava vindo pra cima de mim. Vamos ver como é que tá aqui, ó. Já dá pra enxergar um pouquinho melhor. Ih, vai cair. Não. Não, vai pegar. Não. Não, Deus, por favor, não. Não. Nossa, velho. Já era. E aí. Ameaçaram? Não, a gente perdeu aqui o alossauro. Já era. O Tênis conseguiu eliminar aqui. Ele tá olhando pra nós agora, olha. Olha só, olha ali. Deitou. Dá é o caramba, Xará. Vocês têm que correr mais. É isso que vocês têm que fazer. Vocês estão de brincade. Vocês têm que ter vindo a pé. Beleza. Como acabou a batalha, agora eu posso dar grow. Pronto. Dei grow aqui. Vamos nos alimentar. Infelizmente, né? A gente perdeu. Mas foi uma boa luta. Foi uma boa caçada. Deu errado, mas... Né? Tem que tentar. Tem que tentar. Já fazia tempo também que a gente não tava encontrando nada. Então, a gente teve que ir pra cima desse Terezinossauro. Vamos comer aqui agora, que já tá acabando. Aí, de repente, a gente vai pra cima, né, dele. Agora a gente vai pegar esse Tere, velho. Eu não sei se alguém aqui mais tá com fome. Eu acho que sim. O Tere ali tá nervoso. Porque... Ele tá ameaçando, ó. Porque ele deve estar com sangramento. Tá bem escuro agora. Mas... Vocês podem ver que já tá amanhecendo. É 5 horas e 46. E foi pra cima. Boa. Pegou. Ai, ai, ai. Ih, já deu um tapão ali, velho. Se eu tomar um tapão, eu já era, eu acho. Vamos tentar pegar ali, ó. Tô na retaguarda. Aí, bora, 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 bora. Não, calma, calma. Calma. Vou pegar aqui, bote. Chegar mais pertinho. Eu quero dar pelo menos uma mordida nele. Só uma. Aí, ó. Vambora, vambora. Vou pegar. Aí, mordi. Acertei. Já era. Vai cair. Isso. Vai cair esse Tere. Eu tenho certeza. Sai, bicho. Vou dar mais uma ameaçada. Beleza. Eu só quero fazer ele ficar de costas, que daí o outro pega. Tem lá um, ó. Tão vendo? Aí, ó. Na próxima viradinha do Tere eu já vou. Aí, ó. Toma. Aí, vou pegar. Colei. Ai. Consegui dar umas mordidas. E caiu. Dei o golpe final no Tere. Isso é realmente impressionante. Uou. E agora nós temos uma carcaça aqui. Porque a outra já acabou, né? No caso. Muito bom, pessoal. Parabéns aí pelo trabalho em equipe. Fomos muito bem. E o bom, galera, é sobre esta batalha agora. Enquanto está amanhecendo. Olha só o sol ali que bonito. É bonito. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais e tchau. E, rapaz, olha o Chiganotossauro chegando aqui querendo contestar nossa carcaça. Qual é que é? O que foi? Aqui pra ti, ó. Aqui, ó. Sai fora. Sai fora, rapaz. Ficou com medo? Vem aqui contestar a gente e agora foge? Pequenininho indo em direção, cara. Ô, 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 sai daí, pequeno. Tá louco? Beleza, volta aqui. Essa foi boa. Beleza, o Chiganotossauro acho que vai embora. Chegou pra tentar colocar medo nos nossos corações, mas não foi dessa vez. É, e ficar com as nossas carcassinhas aqui. Que hora é essa? Querendo vir contestar a nossa carcaça. Sai fora. Agora sim, valeu. Tchau. 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 Tchau.